A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saudação a Melo Neto, com golpe baixo em dialética. Não está certo, seu poeta, ter os limites parados, como o pau de uma fronteira, pois acha artificial, pôr da pedra natural no corpo andante dos gados. Não é que não compreenda suas louváveis maneiras, seus deuses de telescópio, suas ninfas de estalactite. Só lhe peço. A CIDADE NO BRASIL Consolante o seu somar, quem diz somar, diz soar. Você conhece o Zenão? Se não, onde irá parar? Como falava ele ao pequeno almoço, Quando abria o verso sobre a onda que nunca rebentava? Riscava o coração com aparos de prata e num êxtase diário subia ao sótão das palavras a perguntar por Deus? Qual a distância entre a criatura e esse muro indiscreto de suor e sonhos, Esse labor de mãos sujas de tinta, Essa estrada de nada e de madeira, Esse quadro infantil retido na sanita, Esse cuco soturno que afinal é um logro, Esses passos perdidos na flanela do tempo, A pequena sílaba que descia do queixo num líquido sabor amarzia, Esses gestos de enfado e paciência Que ajudam a memória a subir ao palco, Esse pulso cortado pela lâmina de barba por fazer E é preciso chegar cedo ao concerto? O gato dorme no colo, O cão sabe decorar um soneto dientero, A rodilha das mãos espremida em desespero de causa, A carne sempre à espera de um talho mais discreto, Nos sons, no sangue, na exposição das entranhas. Chegou o intervalo e a história não acaba, Acabou o poema e a vida não chega. Os amigos Vamos vendo os amigos cada vez mais longe, Muitas vezes de costas, A sacudir o espaço dos seus tempos Como se entrassem no mundo pela primeira vez. São pequenas formações quase desumanas, Que às vezes se reconhecem, Desformes, quase sempre sós, E aos pés, oculto de todos, Corre um rio. Um rio que nos vai confundindo a vida e a memória, Que percorre os lugares do júbilo Como uma água aflita e sem regresso. Quando os olho por dentro, No começo da tarde, Os amigos se entilam como corpos estranhos. Entre os nossos desastres, Bebemos o anoitecer E adormeceríamos juntos, Se soubéssemos. Sempre agarrada aos dias, Com o andar do tempo, Tudo passa a ser um enigma. A idade é uma senhora meio amarrotada, A lembrar os jornais e a trocar as linhas todas as manhãs. Acabaram-se de vez as teorias sobre a voz do silêncio. É outra a filosofia dos ruídos do corpo. Quem não arrebanhou as metáforas para o inverno da vida, Aquece quando aquece a língua e arde no frio. Os dias são muito mais altos, Parecem olhar por cima às gargalhadas. Os cães mais impacientes, mais cínicos, O meu, que não existe, Aprendeu a ralhar e já não ladra. Quero ser o meu compadre. E é isto, Um cómico forçado. Nunca pensei fazer poemas destes tão naturalistas. Andei a reler o Campos, Mas não sei subir à sua metafísica. O homem estragou de vez a vida a muita gente. O Eugênio é que dizia, Com o Pessoa, Só de costas voltadas. Altas torres, altas torres, Outros clamarão depois de mim. De névoa, de ouro, De pedacinhos de osso Que irão desenterrar das águas dos naufrágios, Do mais negro dos negros, Dos seus poços de luto no fundo do coração. Uma torre bastava sustentada no corpo, Uma vara de sangue compacta No seu ímpeto, Sorgida da gravidade da alma. Se a juventude é esboço de uma forma altiva, Os meus versos moldeios Sob o perfil da águia, Solene, Antes do voo. A pedra tem razão, Sem luzes, brilhos, lágrimas. Não se forma nos véus ínvios da dúvida, Não se enrola no fundo traiçoeiro Do mundo vário, Da turbostile, Que sempre desfalece, Como a areia e a água Num sonho embevecidas. De pé, Ao alto erguido olhar E a consciência aberta ao infinito, Meu corpo nudo a treva, Polido pelo vento ao estero das ideias, Assim, visto de longe, É a chaga mais dura de uma torre, Erma, Num campo liso, Onde pasta É um pingo, O derradeiro. É um mundo minúsculo, Descanteiros, A vida nos degraus da planta, A cesta de uma gata, Que, por acaso, Insiste em ser novelo. É este chão cinzento, A carne entumecida das paredes, As espinhas ruinidas do que foi um peixe, É as armas toscas de matar o tempo, Colheres, Comida, Insetos que tentam, Ao menos, Um mundo irrequieto. É a noite que tem as mãos suspensas Sobre um alguidar, Onde boia o dia pequeno De todas as crianças. Em certas casas, Constroem-se filhos, A música suave Do que se ouve nas camas. Resíduos da canção, A única, Que este povo ainda sabe e canta, Um boi bate nas pedras, O sapateiro na sola E a mulher no filho. Mas todos estão batendo No silêncio. Então, O sapateiro na sola E o� Hum Obrigado.